A pinçada é segura Alô aí Gonçalo e CD, tamo junto hein Divulga aí ó Este gado é sadanada Movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Este gado é sadanada Movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Vai chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão Chão, chão, chão Jogando esse bundão no chão Chão, chão, chão Jogando esse bundão no chão, chão, chão Jogando esse burrão no chão Estourou Chama aí, ô Carreta do Bodinha, no Caminhão de Tentação, tamo junto, hein Carreta, moça flor Este gado, essa danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Este gado, essa danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Vai chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão, chão, chão Jogando esse bundão no chão, chão, chão Jogando esse bundão no chão, 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 chão Joga o bumbum no chão É pra tocar nos paredões, vem Alô Jair Andrade, tamo junto, vem